Não deixe pra depois, né? Gente, realmente, isso é muito importante. É a questão da procrastinação, né, gente? Quando a gente fica falando, não, depois não faço, a gente fica falando depois, tá? Pensando que vai ter depois, que a gente vai ter tempo pra fazer depois. Mas quantas vezes, comenta aqui pra mim, se alguma vez vocês já se sentiram assim. Vocês falam assim, não, hoje eu tenho esse tanto de coisas aqui pra fazer. Mas eu vou fazer só isso aqui, e o restante eu deixo pra depois. Amanhã vai dar tempo, né? Amanhã eu tô com um dia mais livre. Aí vai dar tempo pra tá tranquilo, né? Aí chega amanhã, acontecem algumas coisas na sua vida, porque acontecem na vida de todo mundo, e você não consegue fazer nem metade. Aí vai sobrando aquele monte de coisa, você vai acumulando, porque vai chegar mais coisa pra fazer na nossa vida, né? E aí não dá tempo, porque a gente deixou pra depois. Alguém, por acaso, já se sentiu assim? Porque assim, eu me sinto assim direto, né? Então, quando eu paro pra pensar, eu penso, gente, então eu posso deixar pra depois. Aquele velho ditado, né? Não deixe pra amanhã, você pode fazer hoje, né? Eu juro que eu paro e penso assim, gente, isso tudo foi porque eu deixei pra depois. Que desnecessário, né? Eu podia ter feito logo ontem, já resolvia tudo. E aí é aquela questão do assim, né? Eu faço hoje pra descansar amanhã. E aí eu anotei uma frase aqui pra falar, pra vocês que eu vi num livro, que eu achei muito bacana. Não deixe pra depois, na certeza de o que depois sempre vem. Ele pode não vir, ou pode acontecer alguma coisa comigo. Então aproveitem agora.